Vai no risco a faca de volta aí! Versão forró aí, galera! Vamos lá, vamos lá! Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo barra Tô nem a rei Nem a rei! Tô liberado, sacou! Uh! De barra em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando o semejado De barra em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Foi assim Que eu te conheci Foi assim, se bora, galera! Foi no risco a faca Que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo barra Tô nem a rei Mas foi no risco a faca Que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo barra Tô nem a rei